Nesta região, famílias que tiveram o papel da maior significação e importância do ponto de vista social, do ponto de vista político, na construção dessas sociedades. Portanto, o senhor Horácio Júnior, o senhor Tássio e mais membros da família Vados, para nós promotores deste evento, desta segunda edição da FG, é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, de muita honra, poder estar homenageando essas duas famílias que tantos serviços prestou na construção da sociedade de Corujia, de toda a Chapada de Alcantina. Queremos também cumprimentar o professor Zé Volta, esse grande militante da cultura, filho aqui da Chapada de Alcantina, autor da Medial de algumas obras relativas a esta região, e nós agradecemos ao professor Zé Volta, inclusive, por participar também aqui desta homenagem a Horácio de Marcos e a toda a sua família. Nós queremos, inclusive, aproveitar a oportunidade de estarmos reunindo tantas pessoas aqui nesta homenagem e relançamento do livro do chefe Horácio de Marcos, para dizer que a nossa feira está cada vez se consolidando mais. Para o ano que vem, nós já contamos com recursos suficientes.